Por chamada de vídeo, Wanderlei Ziger falou sobre o Plano Safra para a Agricultura Familiar. Ele esteve na equipe de transição, foi indicado para a Secretaria da Agricultura Familiar e Agroecologia do Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas teve problemas de saúde e não pôde assumir a pasta no início do governo. Só o fez em maio deste ano e ajudou na composição dos valores para o Plano Safra para a Agricultura Familiar. Primeiro que o Plano Safra é R$ 76 bilhões para o financiamento dos agricultores familiares, mas somando as políticas complementares, nós vamos chegar a R$ 82 bilhões. Quais são as políticas complementares? São os recursos destinados ao garantir a safra, que é uma política colocada para a região nordeste, nós temos mais quase R$ 6 bilhões para a Proagro, nós temos mais recursos para assistência técnica, nós temos mais recursos também para que as organizações possam fortalecer a sua estratégia na produção orgânica e agroecológica. Então, somando tudo isso, são quase R$ 83 bilhões, dos quais R$ 76, sim, são destinados para o financiamento. O Pronaf teve atenção especial do governo com diminuição dos juros. Nós reduzimos, no Pronaf, 10 linhas de crédito, nós conseguimos reduzir as taxas de juros. Ou para 3, eram 4, passaram a ser 3, ou em alguns casos até 2,5%. Especialmente na questão da produção de alimentos, nós fizemos um esforço grande para reduzir taxa de juros, para que, de fato, nós consigamos atender os nossos produtores no sentido da produção de comida e também fazendo com que o seu alimento consiga chegar em preços justos para o consumidor. A produção agroecológica também teve tratamento especial do plano safra. Dependendo da região, juros que vão de 0,5% a 2,5% ao ano. Nós conseguimos também reduzir a taxa de juros nessa linha de produção, tanto dos produtos agroecológicos, produtos orgânicos, produtos da sociobiodiversidade, que pegam regiões, sobretudo no bioma amazônico, no bioma do Cerrado. Mas nós temos, sim, uma política de incentivo ali, no sentido de que os agricultores possam construir a transição para modelos mais sustentáveis, com menos agressão ao meio ambiente. Vanderlei destaca também o Pronaf B, que garante recursos para financiar os jovens agricultores. Porque é uma linha que financia o jovem, financia a unidade produtiva e também financia a mulher. Ou seja, se nós somar a unidade produtiva, exemplo, uma família que tem lá atividade, mas a mulher também tem uma segunda atividade na propriedade, o mesmo jovem. Nós podemos financiar até R$ 35 mil na unidade de produção e tem, nesse caso, 25% de rebate na operação. O Plano Safra deste ano também criou uma linha para questões burocráticas em relação à terra. É o Pronaf Regularização Fundiária. Nós criamos uma linha, Ari, que é para que o agricultor consiga fazer a escritura da terra, registrar a sua terra, fazer o documento. Muitas vezes tem muitas famílias que já tem lá a herança de pai para filho e que ainda não fez o documento. O documento lá ainda no nome dos antigos donos. Então, a linha nova de crédito é para que o agricultor possa acessar um financiamento de R$ 10 mil. Ele tem 10 anos para pagar esse financiamento e ele vai poder fazer a sua escritura, registrar, regularizar. Se tiver que fazer um georeferenciamento da área, esse recurso vai estar disponível também para isso.